Pela Série D do Campeonato Brasileiro, o Democrata Pantera enfrenta a Portuguesa do Rio de Janeiro hoje às 8 da noite. A partida será no Estádio Luso-Brasileiro pela oitava rodada da competição. Será o segundo jogo entre as duas equipes em menos de 80 horas, né? Podemos dizer assim, né? O primeiro foi realizado no último domingo aqui no Mamudão, onde a Pantera tirou a invencibilidade de sete jogos da equipe carioca. Com a vitória em casa, o Democrata chegou aos 12 pontos e a terceira colocação na tabela do grupo 6. Está aí, ó. Lances e o gol, né? Do jogo de domingo. Agora é no Rio de Janeiro, né? Digamos, a volta.